Dindon da Dindon E que não sai do meu pensamento Bacia cheia de manga, bortom Nasce o sol, nasce uma noite E o menino também vem Que beleza de paisagem É meu filho e passa bem Agora é tarde Não dá para de ar a viagem João tem três anos de idade Não quero merecer outro lugar Volto quem sabe onde há Porque os trilhos já tiraram do chão Olha as tardes, viva a vida Nada é em vão Volto quem sabe onde há Porque os trilhos já tiraram do chão Olha as tardes, viva a vida Nada é em vão Suspenderam a viagem Fui parar em outro trem Que beleza de paisagem Fomos rumo a Belém Agora que é tempo Colher puta madura no vento E que não saiba o meu pensamento Bacia cheia de manga, bortom Nasce o sol, nasce uma noite Nasce o sol, nasce uma noite E o menino também vem Que beleza de paisagem É meu filho e passa bem Agora é tarde Não dá para de ar a viagem João tem três anos de idade Não quero merecer outro lugar Volto quem sabe onde há Porque os trilhos já tiraram do chão Olha as tardes, viva a vida Nada é em vão Volto quem sabe onde há Porque os trilhos já tiraram do chão Olha as tardes, viva a vida Nada é em vão Não dá para de ar a viagem Não dá para de ar a viagem